Pagina 373, exercício 18. Fico muito feliz quando eu vejo a galera cheia de dúvidas aí. Isso é um ótimo sinal. Uts, considere as proporções a seguir sobre transformações gasosas. Ele vai lá e faz três afirmações sobre transformações gasosas. Vamos lá. Um, numa expansão isotérmica, um gás perfeito, de um gás perfeito, sua pressão aumenta. Expansão isotérmica, é... Deixa eu pensar. Isotérmica não varia a temperatura interna, a energia interna, porque a energia interna depende só da temperatura. Se não há mudança na temperatura, não há mudança no U, e o ΔU dá zero. Quer dizer que todo trabalho tem a ver com o andar de calor. E o gás o quê? Se expande. Quando o gás se expande, é porque ele realiza trabalho. Então, esse valor aqui é um valor positivo. Então, eu sei que esse gás recebeu calor. Certo? Se esse cara recebeu calor... Mas todo o calor foi convertido em trabalho. O Q é igual ao W, tudo bem? E como o trabalho foi positivo, recebeu calor. Mas eu não quero saber disso, eu quero saber a pressão. Deixa eu ver uma coisa. P vezes V sobre T é uma constante, né? Certo? A transformação foi... Isotérmica. Então, isso aqui não precisa me preocupar. A temperatura permaneceu constante. E já que ele se expandiu, o volume aumentou. Então, a pressão obrigatoriamente... Diminuiu... Para poder continuar constante, né? Sim. O valor. Então, tu vê, eu tentei atacar pela primeira letra dinâmica, e vi que não ia conseguir tirar a conclusão. Aí eu apliquei a... né? Equação geral dos gás perfeitos. Aí eu percebi, poxa, o gás sofreu uma transformação. Se o volume dele aumentou, a pressão tem que cair. Já que a temperatura permaneceu constante. Então, é isso aí. E ele falava, uma expressão geral, a sua pressão aumenta. Poupão. Dois. Numa compressão isobárica de um gás perfeito, sua temperatura absoluta aumenta. Vou tentar continuar por aqui. P vezes V sobre T. Antes, é igual a P vezes V sobre T. Depois. Ele falou que era numa compressão isobárica. Isobárica, a pressão é a mesma. O que é comprimir? É aumentar ou diminuir o volume? Se esse número aqui diminuiu, o V' é menor que o V, o que tem que acontecer com a temperatura para a igualdade continuar existindo? Quando eu diminuo o número de cima, o preço da conta tem que diminuir. Certo? Se eu diminuir o número de cima, se eu aumentar o número de baixo, o estado caiu ainda mais. Então, eu vou ter que diminuir também a temperatura para poder compensar essa redução de volume. Para que o valor anterior seja igual ao valor posterior. Então, já que houve redução do volume, deve haver redução da temperatura para que V sobre T antes seja igual a V sobre T depois. Numa compressão isobárica de um gás perfeito, sua temperatura absoluta aumenta. Mentira! Diminui. Bobão. Três. Numa expansão adiabática de um gás perfeito, sua temperatura absoluta diminui. Tu vê expansão adiabática. Na equação P vezes Z sobre T, não existe a ideia adiabática. Não tem como eu acrescentar a ideia de ser adiabático. Ah, para o senhor, mas adiabático não é isotérmico? Não. Não, não, não. Então, agora eu vou voltar à primeira lei. Q é igual a W mais ΔU. Ele disse que era uma expansão adiabática. Se é adiabático, não tem troca de calor. E se é uma expansão, o trabalho vai ser um número? Positivo, né? Negativo quando é contração. Aí, esse número positivo à direita da igualdade vai para a esquerda, ficando... E se a variação de energia interna é um número negativo, a única explicação para o U ter diminuído é que a temperatura diminuiu. Então, a temperatura diminuiu. E o que ele disse? A temperatura diminuiu. Eu concordo com esse item 3. 3 é correta. Letra C. Bonita questãozinha. Bonita questãozinha. Tem que pensar. Muito bem. Quem dá mais? Sim. Que delícia trabalhar com vocês, cara. A ver vocês com dúvidas. Isso é maravilhoso. Hoje de manhã eu fui recebido com... Zero dúvidas. Na primeira aula. Eu já faz surteira. Por sorte, na segunda aula a galerinha fez umas perguntas. Eu fiquei menos mal doado. Mas é muito triste o cara ser recebido sem uma dúvidazinha. Vamos que vamos. Agora estou me empolgando já. A tarde vamos pegar fogo essa tarde. Sentindo que vai ser uma grande tarde. Vamos que vamos. Quanto tempo a gente tem, pessoal? Trinta. Ah, mas dá para fazer duas, hein? Dá para fazer duas. Página 316. Questão 30. Funesp. Uma seringa de injeção sem agulha contém nove centímetros cúbicos de ar sob pressão ambiente V1. A extremidade da seringa, que normalmente está ligada à agulha, foi vedada. A seguir, o ebro foi empurrado, reduzindo o volume para seis centímetros cúbicos, modificando assim a pressão para um valor P2. Supondo que não houve vazamento de ar na seringa e que este se comporte como um gás perfeito, após o equilíbrio térmico, a razão P2 por P1 vale, houve uma transformação gasosa, P2 por Votol. Ele disse, já que falou que ia entrar em equilíbrio térmico de novo, né? Ele está querendo me dizer que é uma transformação isotérmica. Se ele esperou entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, né? Então é uma transformação isotérmica. A pressão P1, eu não sei quanto era, mas o volume era nove centímetros cúbicos. Ele quer saber a nova pressão quando o volume for para seis centímetros cúbicos. Ele quer saber a razão P2 sobre P1. Vou passar o P1 dividindo. E o seis para cá, então, nove sextos é igual a P2 sobre P1. P2 sobre P1, simplificando por três, dá três meios. P2 sobre P1 dá 1,5. Que é a letra E. Dá uma conferida no gabarito para mim, gente. Tá como é? É, as vezes é onde a gente for olhar, dá uma conferidinha. Às vezes ela pode cair ela com o cara errado. Certo, galerinha? Quem mais? Quem mais? Saideira? Vinte e três? Está aqui, Cristo. Estamos salvos. Vamos. Cadê, cadê? Obrigado, não. Desculpa, incómodo. Show. Se vocês continuarem assim, entupidos de dúvida, até o final do ano, nós vamos dominar o mundo. Trinta e três. Considere uma determinada amostra de um certo gás considerado ideal, sob impressão P, volume P e literatura T. Fornecendo-se energia a este gás, é incorreto afirmar que, se a transformação for isométrica, e a velocidade média das moléculas duplicar, a pressão também duplicará. Isométrica quer dizer que não sofreu um trabalho, não teve trabalho. Certo? Isométrica não teve trabalho. A velocidade média das moléculas duplicar, como a energia cinética, gente, energia cinética é mv² sobre 2. Quando eu duplico esse número, o que acontece com a energia? Se eu duplico o v², o que acontece com a energia cinética? Quadruplica, obrigado. E essa energia cinética a gente chama de energia interna, não é? Então, tu vê, o que ele quis te dizer com essa ladainha toda, é que se dobrou a velocidade, é porque a energia, é porque quadruplicou a energia interna. E para a energia interna ter quadruplicado, só essa temperatura quadruplicou. Aí ele vai lá e fala, a pressão também duplicará. Para eu saber o que vai acontecer com a pressão, P vezes V sobre T é igual a P vezes V sobre T. Se é isométrica, o volume vaza. A pressão duplicará. Ele quer saber o que vai acontecer com a pressão. Pressão 1 sobre a temperatura 1 é igual. Quero saber o que vai acontecer com a nova pressão. Já que dobrou na... Já que dobrou a velocidade, quadruplicou a energia. Se quadruplicou a energia é porque quadruplicou a temperatura. Por isso que a nova temperatura é 4T1. Corta T1 com T1, está dividindo, passa... Multiplicando. Então, não, a pressão não vai dobrar. A pressão vai quadruplicar. O que tornou o item A falso. Bem rapidinho para a gente comer, que a fome é grande. Se a energia interna duplicar, a temperatura também duplicará. Se a energia interna duplicar, a temperatura também duplica. Verdade? A energia interna depende da temperatura. Se a velocidade em meio das moléculas duplicar, a temperatura fica 4 vezes maior. Foi o que eu disse. Se esse número dobra, isso aqui fica 4 vezes maior. E se a energia interna, que é a cinética, ficou 4 vezes maior, é porque a temperatura quadruplica. Se a transformação for isobárica e a energia interna duplicar, o volume também duplicará. Isobárica. Isobárica pode cortar as pressões. Se ele falou que a energia interna duplica, é porque a temperatura duplicou. Então, V sobre T é igual a V' sobre 2T. Corta, corta, dividindo, passa multiplicando. O novo volume é o dobro do volume original. Verdade? E, finalmente, para dobrar simultaneamente a pressão e o volume, é necessário que a energia interna fique 4 vezes maior. P vezes Z sobre T é igual. Duplica a pressão, duplica o volume. Multiplicação cruzada, a nova temperatura deu 4 vezes a temperatura anterior. E para a temperatura ser 4 vezes maior, a energia interna fica 4 vezes maior. Verdade também. Confirmamos que só a A era falsa. Pô, delicadinha essa, porque o cara, para poder pensar na energia interna, tem que lembrar que era cinética, né? E lembrar do V ao quadrado. Ótima pedida, galera. Tô bom, tô orgulhoso. Valeu, galera. Bom almoço para vocês. À tarde, tamo junto.